Como saber se existe o mandado de prisão no meu nome? Ou você, quer pesquisar o nome de alguém? Quer saber se essa pessoa tem o mandado de prisão no seu nome? Quer descobrir? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar na prática. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada e professora de direito. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e também não deixem de me seguirem lá no Instagram. Sim, eu sei que é a curiosidade de muitos saberem se existem ou não o mandado de prisão no seu nome. Então, assim, esse vídeo foi muito pedido. Eu decidi gravar e ensinar na prática como vocês podem fazer para pesquisar se existe o mandado de prisão no seu nome. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te ensinar. Vocês irão acessar o site do CNJ ou digitarem no Google CNJ Consultas Mandados. Aí já vai abrir aqui para vocês e vocês irão clicar neste primeiro site, Portal BNMP. aqui é muito simples, vocês poderão digitar somente o nome ou colocarem também outras informações, tá? Vou digitar aqui o meu nome como exemplo para vocês. Aqui vocês poderão selecionar um estado específico ou não, tá? É opcional também. E aqui vocês irão clicar em pesquisar. Pronto. Não tem nenhum mandado de prisão no meu nome. Se vocês quiserem imprimir, vocês também poderão imprimir, tá? Pronto. Agora vamos para o aplicativo. Porque vocês poderão consultar nesse site do CNJ ou no aplicativo. Lembrando, gente, que tudo vai estar aqui logo na descrição, tá? Aqui estamos diretamente no aplicativo. Lembrando que vocês podem fazer até mesmo um alerta se algum veículo foi roubado, mas enfim. Vocês irão clicar aqui em Mandados. irão digitar o nome de vocês ou o nome de quem você quer saber, né? Lembrando que você pode fazer a pesquisa pelo CPF, enfim. Mas aqui eu vou digitar diretamente o meu nome. Pronto. Não tem nenhum mandado também. Mas então é isso, gente. É bem fácil, é bem simples. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas. E também não deixem me seguirem lá no Instagram. E aí Obrigado.